Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica. Este aqui é um exercício onde a gente vai fazer uma continha de subtração, uma conta de menos. A gente vai subtrair aqui do número 3.000 o número 275. Na conta de subtração, a ordem com que a gente coloca esses números é importante. Diferente de quando a gente fala de uma conta de adição, uma conta de multiplicação. Então, por exemplo, esse número 3.000 eu coloquei ele aqui primeiro. Então, ele é o número que a gente vai colocar em cima quando a gente for armar aqui a nossa conta. 3.000 fica em cima. E o segundo número que eu coloquei, que é o 275, ele deverá ficar aqui abaixo do número 3.000. E aí a gente pode fazer a nossa conta de menos. O zero vai subtrair de 5. Poxa, mas não tem como, professor. Zero é menor do que 5, ele não pode subtrair. Eu não posso tirar 5 unidades de zero unidade. Então, o zero ele pede emprestado uma unidade para o vizinho. Por sua vez, o seu vizinho não tem unidade nenhuma para emprestar. Então, o vizinho também pede emprestado para o outro, que é outro zero. Pede emprestado novamente. E só aí o número 3 ele poderá emprestar uma unidade para o primeiro zero. Na verdade, para o zero que é vizinho dele. Então, o 3 ele vai emprestar uma unidade aqui para esse zero e vai ficar com 10 unidades. Pode parecer estranho, mas é justamente isso que acontece. E o 3 vai ficar com duas unidades. 10. Ele ia emprestar uma unidade para o vizinho dele, então ele vai ficar com 9, passa uma para o lado. 10. Vai emprestar uma para o vizinho, vai ficar com 9 unidades, passa uma para o lado. Esse zero aqui vai ficar com 10 mesmo, porque ele não tem por que emprestar para ninguém. Afinal, ele foi o primeiro a pedir emprestado, né? Então, ele só vai fazer a subtração. 10 menos 5 é igual a 5. Agora, eu tenho 9 menos 7. 9 menos 7 é igual a 2. Então, desce 2 aqui. Agora, 9 menos 2 é igual a 7. E esse 2 que ficou aqui não tem com quem ser subtraído. Então, a gente só desce ele para a resposta. 2.725 será a resposta até essa subtração, beleza? Basicamente, é isso. Se você quiser conferir para ver se está certo mesmo o seu cálculo, é só você somar a resposta com esse número que está aqui abaixo e deve dar aí como resposta o número 3.000 que está lá em cima. Vamos fazer essa para conferir. 2.725. A gente vai somar com o número 275. 5 mais 5 é 10. O zero fica aqui embaixo. 1 vai lá para cima. 1 mais 2 é 3. 3 mais 7 dá 10. Desce zero. Sobe 1 lá para cima. 1 mais 7 é 8. Mais 2 é igual a 10. Desce um zero aqui embaixo. Sobe 1 lá para cima. Esse daqui eu já usei, né? Vou riscar. 1 mais 2 é igual a 3. Então, vai dar realmente 3.000. A resposta correta. Então, a nossa continha de subtração estava certinha. Então, a gente já fez aí a nossa conferência. Terminamos aí mais uma continha de subtração aqui do canal Estuda Mais. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de matemática básica. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão também ajudando e contribuindo aqui com o crescimento deste canal. Se vocês quiserem conhecer o curso de matemática básica para concursos públicos do Estuda Mais, é só dar uma olhada na descrição deste vídeo, aqui no YouTube mesmo, que existem diversos links na nossa descrição. Dentre esses, vocês vão encontrar um link lá de um curso de matemática básica para concursos públicos que foi feito aqui pelo Estuda Mais. Forte abraço. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula falando mais sobre a matemática. E aí 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 E aí